Bom dia, Laudes, quarta-feira. Seja um apoiador do canal e ajude o canal a se manter. Não somos monetizados. As doações a partir de dois dias estão concorrendo ao livro Suma Teológica, volume 1, do Santo Tomás de Equino. Letorgia em família, arroba gmail.com Use este código PIX para participar do sorteio e ajudar o canal. Vinde a Deus em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Adoremos o Senhor, pois foi Ele quem nos fez. Adoremos o Senhor, pois foi Ele quem nos fez. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rostido que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dEle, pois foi Ele quem nos fez. A terra firme, suas mãos amodelaram. Vinde, adoremos e prestaremos-nos por terra e atuilemos ante Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora os vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, eis um povo transviado, seu coração conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Adoremos o Senhor, pois foi Ele quem nos fez. Adoremos o Senhor, pois foi Ele quem nos fez. Em vossa luz contemplamos a luz. Em vossa luz contemplamos a luz. O pecado sussurra o ímpio lá no fundo do seu coração. O temor do Senhor nosso Deus não existe perante seus olhos. Ele nos ungeia a si mesmo, pensando, ninguém vê nem condena o meu crime. Traz na boca a maldade e engano, já não quer refletir e agir bem. Arquiteta a maldade em seu leito, nos caminhos errados insiste, e não quer afastar-se do mal. Vosso amor chega aos céus, ó Senhor, chega às nuvens a vossa verdade. Como as altas montanhas eternas, é a vossa justiça, Senhor. E os vossos juízos superam os abismos profundos dos mares, os animais e os homens salvais. Quão preciosa é, Senhor, vossa graça. Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus. Na abundância de vossa morada, eles vêm saciar-se de bens. Vós lhes dais de beber água viva na torrente das vossas delícias. Pois em vós está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz. conservai aos fiéis vossa graça, e aos retos a vossa justiça. Não me pisem os pés dos soberbos, nem me expulsem as mãos dos malvados. Os perversos tremendo caíram, e não podem erguer-se do chão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em vossa luz, contemplamos a luz. Em vossa luz, contemplamos a luz. Vós sois grande, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Vós sois grande, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Cantai ao Senhor com pandeios, entorai seu louvor com tambores. Elevai-lhe um salmo festivo, invocai o seu nome e exaltai-lhe. É o Senhor que põe fim em batalhas. O seu nome glorioso é, Senhor. Cantemos louvores a Deus. No ruim, nosso Senhor entonhemos. Vós, seus grandes, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Toda a vossa criatura vos sirva, pois mandastes e tudo foi feito. Vosso sopro de vida enviastes. E eis que tudo passou a existir. Não existe uma coisa ou pessoa que resista a vossa palavra. Desde as vases os montes se abalam, e as águas também estremecem. Como cera derretem-se as pedras, diante da vossa presença. Mas aqueles que a vós obedecem, junto a vós serão grandes em tudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós, seus grandes, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Vós, seus grandes, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Gritai a Deus aclamações de alegria. Gritai a Deus aclamações de alegria. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso jugo, e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi Ele que escolheu a nossa herança. A glória de Jacó, seu bem amado. Porém, entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmudeia é o nosso Deus, ao som da harpa. Salmudeia é o som da harpa, o nosso rei. Porque Deus é o grande rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhar e os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações e está sentado no seu tomo glorioso. Os chefes das nações se reuniram com o povo do Deus Santo de Abraão, Pois só Deus é realmente o Altíssimo, e os poderosos desta terra lhe pertencem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gritai a Deus aclamações de alegria. Gritai a Deus aclamações de alegria. Da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, falo como o homem, um testamento humano, feito legitimamente, não pode ser anulado nem modificado. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e a seus descendentes, como se fossem muitos, mas fala de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Afirmo, portanto, o testamento autentificado por Deus não pode ser anulado. De modo que a promessa seja anulada por uma lei, que veio 430 anos depois. Pois, se a herança se obtivesse pela lei, já não proveria da promessa. Ora, se Deus concedeu a graça a Abraão pela promessa. Então, por que a lei? É um apêndice acrescentado devido às transgressões, promulgado por anjos, em mão de um mediador. Até que viesse o descendente, a quem fora feita a promessa. Ora, não há intermediário tratando-se de uma pessoa só, e Deus é um só. Então, a lei seria contra as promessas de Deus, de modo algum. Com efeito, se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida. Então, a justiça viria realmente da lei. A escritura pôs todos e tudo sobre o julgo do pecado, a fim de que pela fé em Jesus Cristo se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Assim que a lei foi como um pedagogo que nos conduziu até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Mas, uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência deste pedagogo. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Vós todos, que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Pois todos, vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiro e segunda promessa. Enquanto o herdeiro é menor de idade, ele não se diferencia em nada de um escravo, embora já seja dono de todos os bens. É que ele depende de tutores e curadores até a data marcada pelo pai. Assim, nós também, quando éramos menores, estamos escravizados aos elementos do mundo. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu filho que clama, Abraão, ó Pai. Assim, já não é mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Cristo batizados, revestimos-nos de Cristo. Já não há judeu nem grego. Todos nós somos um só em Jesus Cristo, Senhor nosso. Revestimos do homem novo, que a imagem do Senhor foi criada na justiça e santidade verdadeira. Todos nós somos um só em Jesus Cristo, Senhor nosso. Das cartas de Santo Ambroso Bispo Quem, diz o apóstolo, faz morrer pelo Espírito as obras da carne, viverá. Não admira que viva, pois quem tem o Espírito de Deus se torna filho de Deus. É verdadeiro filho de Deus porque não recebe o Espírito de servidão, mas de adoção dos filhos, a ponto de dar o Espírito Santo a nosso Espírito, o testemunho de que somos filhos de Deus. Este testemunho vem do Espírito Santo, pois é Ele mesmo quem clama em nossos corações. Abá, meu Pai! Como se lê na Carta aos Gálatas, grande testemunho é sermos filhos de Deus, porque somos, assim, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiro é aquele que é conglorificado com Ele, e conglorificado é quem, sofrendo por Ele, padece com Ele. Para estimular-nos à paixão, Paulo acrescenta que tudo quanto sofremos é pouco e sem proporção as recompensas dos futuros bens que se revelarão em nós. Recriados à imagem de Deus, merecemos ver sua glória face a face. Para aumentar a grandeza da futura revelação, o apóstolo acrescenta que também as criaturas estão na expectativa desta revelação dos filhos de Deus, apesar de agora estarem submetidas, não por própria vontade, mas na esperança. Esperam de Cristo a paga de seus serviços, isto é, serem libertas da escravidão da corrupção, a fim de que também elas sejam incluídas na liberdade da glória dos filhos de Deus. Deste modo, haverá uma única liberdade, a liberdade das criaturas e dos filhos de Deus, quando se revelar sua glória. Na verdade, agora, demorando tanto a revelação, toda criatura geme enquanto aguarda ansiosa nossa adoção e redenção gloriosas, dando já à luz do Espírito de salvação no desejo de libertar-se da sujeição à vaidade. O sentido é muito claro. Possuindo as premissas do Espírito, eles gemem na expectativa da adoção de filhos. Esta adoção é redenção de todo o corpo, quando, como filho adotivo de Deus, verá face a face aquele divino e eterno bem. Há a adoção de filhos na igreja do Senhor, quando o Espírito clama Abba Pai, tal como se diz aos gálatas. Contudo, só será perfeita no momento em que todos ressuscitem incorruptos, belos, gloriosos, todos os que merecem contemplar a face de Deus. Só então a condição humana se sentirá verdadeiramente remida. Por isso, rejubila-se o apóstolo ao dizer Pela esperança somos salvos. A esperança salva a semelhança da fé, da qual se diz Tua fé te salvou. De Deus somos herdeiros e de Cristo co-herdeiros. Se com Cristo padecemos, com Ele nós seremos também glorificados. Justificados por Seu sangue, por Ele nós seremos salvos da ira que há de vir. Se com Cristo padecemos, com Ele nós seremos também glorificados. Meu filho, se vigilante em todas as Tuas obras e mostra-te prudente em Tua conversação. Não faças a ninguém o que para Ti não desejas. Dá de Teu pão a quem tem fome e de Tuas vestes aos que estão despidos. Dá de esmola todo o Teu supérfluo. Bendize o Senhor em todo o tempo e pede-lhe para que sejam retos os Teus caminhos e tenham êxito todos os Teus passos e todos os Teus projetos. Para os Vossos mandamentos, emplenai meu coração. Para os Vossos mandamentos, emplenai meu coração. Dá minha vida em Vossa lei. Inclenai meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para os Vossos mandamentos, emplenai meu coração. Do Evangelho de Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse, será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse, o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as mais intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia, recordando a vossa santa aliança. Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia, já recordando a vossa santa aliança. Bendito seja o Senhor Deus de Israel que acercou, visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca dos sessantos os profetas dos tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostramos misericórdia a nossos pais recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso Pai, de concedermos que libertos do inimigo. A ele nós se vamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo ao Menino, porque irá ir andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação que está na remissão dos seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar o quanto jaz entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia, recordando a vossa santa aliança. Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia, recordando a vossa santa aliança. Demos graças e louvores a Cristo pela sua admirável condescendência em chamar de irmãos aquele que santificou. Por isso supliquemos, santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Fazei que nos consagremos de coração puro o princípio deste dia em honra da vossa ressurreição e que o santifiquemos com trabalhos que sejam do vosso agrado. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Vós que nos dais este novo dia como sinal do vosso amor para a nossa alegria e salvação. renovai-nos a cada dia para a glória do vosso nome. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Ensinai-nos hoje a reconhecer vossa presença em todos os nossos irmãos e irmãs e a vos encontrarmos, sobretudo, nos pobres e infelizes. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Concedei que durante todo este dia vivamos em paz com todos e a ninguém paguemos o mal com o mal. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Cristiano Pereira e Leila Maria, que o Senhor lhes conceda o centro. Pela conversão de Ana Santos e família, pela conversão, cura e libertação de Cristiano Rodrigo e por todos que precisam, por Ana Paula Piunti e Amanda, gratidão pelo dom da vida de Maria Valês e a sua família e o mundo inteiro, por Maria Tereza e a irmã de Maria Helena, por Paulo Maldonado e família, pelo emprego de Alexandre, pela união da família de Manoalva, por toda a sua comunidade neocatricional, pela igreja, pelo Papa Francisco, por todo o clero, pelos padres, pela saúde de Kézia, pelos padres do mundo inteiro e, em especial, pelo Padre Omar, Padre Tolindo e Padre Pio, que o Senhor os ajude em suas dificuldades. Rezemos. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz contigo. Tchau, Espírito. Deus nosso salvador, que nos gerais, filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade para sermos vossas testemunhas diante dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Inscreva-se no canal.